Você viu aí agora o assunto do momento na internet agora. Qual que é o assunto do momento? A ilha de Marajó. Alguns anos atrás, a ex-ministra dos Direitos Humanos, a Damares, falando sobre isso, fazendo essas denúncias, tá certo? E tem uma fala do presidente Lula em um podcast falando que era absurdo ela falar aquilo, fazer aquele tipo de acusação, que aquilo, de fazer aquilo que elas quiseram, eu chamo ela de louca. Aí eu te pergunto, uma pessoa do nível de influência do atual presidente, com todo um poderio da máquina pública na mão, ele não sabe que aquilo acontece? Será mesmo que ele não sabe? Aí você pega lá, voltando à questão de Israel e do Hamas. Quem é que está defendendo agora o presidente Lula, mundo afora? As ditaduras. Cubanas, na Venezuela, da Bolívia, que são ditadores que mataram e estupraram pessoas ao longo da história. São esses que estão defendendo. Então, assim, eu acho que só não enxerga quem não quer. O pior cego é aquele que não quer enxergar. Então, eu nunca, na minha vida, posso compactuar com uma situação dessa. Não posso fazer isso. Eu tenho um lado, já falei isso outras vezes, e neutro, pra mim, é sabão de coco. E olhe lá. E olhe lá. Então, é estarrecedor. É aquela frase muito antiga aí, que é conhecida. Acuse-me do que você é, e imputa-me aquilo que você faz. É justamente o que eles fazem. Desconstruíram totalmente a palavra genocídio do seu real significado para imputar ao ex-presidente Bolsonaro. Mas eu vou fazer um desafio pra quem está acompanhando a gente aqui agora ao vivo. Vai no dicionário, pesquisa a palavra genocídio, identifica o que é, e depois você tira a sua própria conclusão. Se genocida era o presidente Bolsonaro, ou se genocida é quem defende que mulheres e crianças devam ser estupradas, matadas e degoladas, simplesmente por uma questão de religião. É um desafio que eu estou lançando aí pra turma.